Eu já falei, Jabizão, melhor você tirar aqui essas bananas daqui, porque, pelo amor de Deus, tá tudo sujo aqui, cheio de casca, tudo cheio de... Não, tá sujo, tá bem bonitinho, do jeitinho que eu gosto. Hum, cheio de banana, hum... Que jeito... Ah, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus... Eu ainda vou comprar mais ainda, hein. A nossa delegacia aqui tá tudo cheio de banana aqui, imagina se um, 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 sei lá, um coronel vem pra cá pra olhar isso aqui. Meu Deus do céu. Eu tô batendo pra ele. Ai, meu Deus do céu, sei lá, isso vai dar certo, hein, mas tudo bem, tá? Seguinte, pessoal, o Nitrão hoje aqui é o xerife, um policial canino aqui, meu parceiro, e... Seguinte, Jabizão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. É, você ouviu falar dos boatos que tá tendo uma equipe, né, meio que uma equipe bandida, um grupo de bandidos de raposas andando por aqui, certo? Por aqui? Sim, 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 exatamente, exatamente. É, e o nosso almirante Batatinho falou que, basicamente, eles estão naquele banco nesse exato momento, meu parceiro, naquele lugar. Vamos salvar a vida deles, então? Não, calma aí, calma aí, calma aí, sim, a gente vai, não, não, salvar a vida dos trabalhadores do banco, entendeu? E neles, a gente vai tentar prender todos eles aqui, colocar tudo nessa jaula, beleza? Eu sei como que prende, posso te ensinar como prender? Vai lá, vai, vamos ver. Aqui, ó, você abre aqui, aí você, ó, 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 ó. Hehe, assim que prende eles. É, 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 você, você prende, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, cara, o meu companheiro macaco aqui, ele realmente não é um dos mais inteligentes de todos. Tá, tá legal, vem pra cá, vem, vem cá. Me solta, me solta. Tá, me segue aqui, que tem um equipamento super especial que o Batatinho preparou pra gente, né, Batatinho? Obrigado. Tá, vem comigo aqui, ó. A sala super secreta Pode pegar aqui o seu equipamento Isso aqui, rabizão Isso é melhor que banana Exatamente, é umas armas aqui super poderosas Isso aqui basicamente consegue pegar E transferir aquelas raposas Pra nossa delegacia Se atirar neles, entendeu? Se atirar neles, automaticamente eles vêm pro lugar É, não sei Tem que dar alguns ataques Em alguns, né? Porque alguns podem resistir Mais aqui, aí a nossa arminha Transferitora de De animais, né? Temos preparado? Temos preparado? É, eu acho que sim, né? Me segue, me segue Abizão, não leva banana Vem comigo, só vem comigo, só me segue porque é o seguinte Eles podem ser muito perigoso Leva o menos peso possível e me segue aqui Porque eles podem ser extremamente Perigosos e gravos Eu vou bem devagarinho pela porta da frente E ninguém vai perceber Abizão, Abizão, meu Deus do céu Deixa eu falar uma coisa aqui Na verdade, não vamos ir pela porta da frente O nosso objetivo aqui é tentar entrar O mais surrateiro possível Pra tentar pegar eles mais prevenidos Eu já sei o que eu posso fazer Não, 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 não Eu vou colocar aqui, ó Eles vão saber que a gente tá aqui, ó Tá legal Ok Boa, bem, é bom que você consegue prender a entrada deles aqui Isso é ótimo Beleza Me segue aqui Vem pra cá, vem pra cá, Abizão Cola aqui Olha só É o seguinte, Abizão Pelo visto Pelo que eu ouvi falar, na verdade, da gangue São uma gangue que existe muitos Muitos deles lá dentro Então, provavelmente deve ter acima de 20 lá dentro Deles 20? É Ah, eu preciso de banana É, infelizmente Depois você pega, Abizão Mas olha Infelizmente só tem eu e você pra fazer essa missão Então, me segue Pera aí Você pegou a corda que eu falei pra você pegar pra você aqui? É, você Ah, eu esqueci que você é um macaco Você pula Aqui, ó, aqui, ó Deixa eu chegar pra Opa, beleza, beleza Aqui, ó Beleza Opa Consegui Toma aqui, toma aqui Tá legal Tá, me segue Ai Isso aqui é tóxico Calma aí Calma aí Não vai que nem é um doido Não vai que nem é um doido Cuidado 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 Pelo amor de Deus Olha, aqui é cheio de armadilha Porque é um lugar preparado pra bandido, na verdade Aqui, na real, só bandido entra nesse lugar Porém Ai, cai na armadilha Cai na armadilha Meu Deus do céu Sobe, sobe daí Sobe daí Vem pra cá, vem pra cá Cuidado Olha só Tem um macaquinho bobo É o seguinte aqui, ó Repara aqui Ai, ai Que preso na lama Olha, repara que a cor é diferente dos blocos falsos Repara aqui Eles são mais brancos Na verdade, né E eu, ó Dá pra jogar alguma coisa aqui Tipo uma munição por aqui, ó Olha só Realmente é falso, você percebeu? É só a munição Tá Olha, me segue, me segue Cuidado, meu Deus do céu Você caiu Meu Deus do céu Eu não falo nada pra você, hein Tá, me segue Ai, cuidado, cuidado, cuidado Beleza Eu tô indo Tô chegando aqui, ó Tem outra flecha aqui Vem pra cá, vem pra cá, ô macaquinho Tudo bem, tudo bem Tá, temos que fazer o nosso trabalho direito aqui O nosso trabalho de policial Eu sou o policial canino mais respeitado da região Tudo bem Tá Meu Deus do céu Cuidado, macaquinho Tem um laser aqui É, é Você tá bem aí, ô seu macaquinho Meu Deus do céu Tá legal Me puxa Dá a mão aqui, ô macaquinho Dá a mão aqui, meu parceiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Perfeito Tá Você caiu de novo? Ah tá Ai, ai, caraca Caiu aqui de novo Ok, ok Tá legal Seu macaquinho Olha só, repara Tem aqui um laser Cuidado pra não passar nele Olha só Eu vou usar a minha corda A gente vai ter trazido só a corda, né macaquinho Mas tudo bem Oi pessoal, tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias Às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal Então, eu estou te esperando aqui, esses horários Agora, bora voltar pro vídeo Tá, passa aqui sem tocar, cuidado que ele pode cortar a perna Peraí Tem como desativar Não Tá, desativei aqui o poder dele, pode passar Você consegue Pula aí Posso? Não, é, não sei Cuidado Você pulou na lama, meu Deus do céu Me dá a mão aqui, ó Meu Deus do céu, abisão Você é muito desajeitado Cuidado Meu Deus do céu Peraí, está atrapalhando a gente Tá, vem comigo, vem comigo Ok, olha só Nossa, que bumbum fedorendo, seu Ah, vai te catar, vai Eu limpei hoje Mas olha só A questão é o que? Vem comigo Agora é silêncio Porque por aqui pode ter raposas já, perigosas Elas são muito perigosas, essa pose aqui Então fica esperto, beleza? Pega aí o seu cacetete aí E também o nosso laser de transferência Calma Eu vou entrar atirando Vem pra cá Ai, cuidado Sou eu aqui, ô tonto Meu Deus do céu Como um amigo que nem você é quem precisa de inimigo, hein Pelo amor de Deus Vem comigo Tem um elevador aqui, ó, aparentemente Pra funcionários Vem comigo Beleza, beleza Tamo aqui Certo Abra aqui o lugar Ai meu Deus Tô aqui Tô aqui Transfere eles Transfere eles Beleza Transferiu mais um aqui Perfeito Leva todos pra cadeia Leva todos aqui pra cadeia Esse grupo criminal aqui, pilantra Ataca Ataca Conseguimos Perfeito Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Meu Deus do céu Calma aí, ô macaquinho Só consegui tudo sozinho Que tudo sozinho, que macaquinho Pelo amor de Deus Tá, olha só É, é, é Eu devia ter feito o... A fala de policial, né Eu esqueci porque Aí eu só prendi ele Só devia ter falado Opa, tem um dormindo aqui Seguinte É, é, senhor Pode falar aqui as informações da... Eu ia tirar informações dele aqui, ô abizão Ah, perdão E você Ai meu Deus do céu Eu não vou falar nada, cara Não vou falar nada porque você Meu Deus do céu Tirou ele daqui Ai, caraca Tá, me segue Me segue aqui Ok, vem comigo Deixa eu ver o que tem aqui Ai, caraca Eles estão aqui Eles estão dormindo Esses bichos aqui, ó Transfere todos São todos eles aqui Calma aí, humanos Não se preocupem Cadê, cadê, cadê você? Tá, tá, vem Vem pra cá, vem pra cá Todo mundo Vocês estão todos Eu tô, eu tô aí, eu tô aí Tá, tá aí aonde? Onde você tá, meu Deus do céu? Onde você tá, meu Deus do céu? O macaquinho é muito tonto Vem que me ajuda aqui, pelo amor de Deus Toma aqui Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima Todos estão presos aqui Vocês estão presos É, é, é Você parece que tá assaltando eles aqui, ó Ô, ô, abizão Cara, eles estão todos aqui Ah, perdão, perdão Meu Deus do céu Você tá aqui, ó Calma, gente Não se preocupem Humanos, fiquem tranquilos Eu e o nosso amigo estão aqui Eu acho que eu levei um O que? Eu acho que eu levei um humano aqui Você levou? Como assim levou um humano? Eu coloquei ele aqui dentro Você levou na cadeia? Meu Deus do céu Tá legal, tá legal Liga pro nosso Pro batatinho Pra ele tirar de lá Ah, ele tira, na verdade Ele sabe Tá Senhores, não se preocupem Tá tudo tranquilo aqui Eu e meu companheiro Meu... Tem banana aí? Meu parceiro, abizão Salvamos aqui o lugar Não se preocupe, tá bom? Não Fiquem de boa Abizão, você tá querendo... Ele não tinha banana Tudo bem, tudo bem, tá Como podem comer banana aí de boa Que essa banana é muito boa aqui Inclusive, fiquem tranquilos, ok? Tá, abrem por aqui Tá tudo aberto por aqui Podem sair E agora é o seguinte Olha só Abizão, vem pra cá Deve ter alguns dentro do cofre Me segue Vem comigo Olha Aqui Devem estar os mais perigosos de todos Então, assim Prepara aqui Fica tudo preparado Você... Meu Deus Tá aberto o cofre Sabia Sabia Vem pra cá Não se preocupe Seus funcionários Não se preocupem Toma aqui Beleza, beleza Calma, calma aí Vamos acabar com esse também Traga a porta Perfeito Perfeito Ok, conseguimos acabar com esses daqui também Deixa eu ver aqui fora Se tem mais algum aqui Deixa eu ver se por aqui Calma, calma, calma Não se preocupa Ah, beleza Aqui não tem nada Aqui não tem nada também Tudo legal Tá legal Tá Seus funcionários Não tem problema aqui Podem abaixar a mão aqui Tá tudo tranquilo Já tá tudo certo aqui Eu e meu companheiro Já resolvemos aqui A situação, beleza? Tá É O que você tá fazendo Eu tenho que contar certinho Se tem todos os ouros Deixa eu ver aqui Aham Abizão É estranho Sabe Você reparou que a gangue Ela sabia a hora exata Que tinha menos guardas por aqui Porque geralmente aqui tem a Como é que eu posso dizer? A ronda de guardas, né? Por aqui E assim Só a polícia sabe Dessa parada das rondas de guardas Aham Eu não fui Eu tenho uma piada Pra contar pra você aqui Ah O que seria Abizão? Bum Ai, que isso? Que isso? Que isso? Você tem 30 segundos Eu vou fugir daqui Pessoal Pessoal Que negócio é esse? Meu Deus Gente Ele tá Que trapece Que isso? Você é maluco Gente, todo mundo foge daqui Calma aí Eu vou transferir todos pra cá Transfere todos Transfere todos Transfere todos Ai Ai, caraca Transfere todos Vocês todos Vamos embora Beleza Tudo tudo inscrito pra cadeia O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Sai fora Paraná 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 Ele é maluco, cara Gente, olha só Na verdade descobrimos Que o macaco Era o traíno aqui Na situação Meu Deus do céu Não acredito nisso Eu vou mandar o batatinho Pender ele agora Aqui, meu parceirão Sai, fora Ele não é transferido Filha da mãe Eu tô do órgão plano Eu não acredito nisso, cara Ah, velho Que isso? Meu Deus do céu Gente Vamos dar grátis pra sempre Cara, eu vou pegar ele aqui Vou prender esse macaco Pilandre aqui Pelo amor de Deus, gente Eu vou dar um jeito aqui Ai, mas ele realmente Era o traíno da situação Pessoal, seguinte Se vocês gostaram aqui Desse vídeo Onde ele transtornou Aqui um canino Guarda Deixa aí o seu like É muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas Ok? Tchau, tchau